O relatório da nova Previdência foi apresentado na Comissão Especial da Câmara. Quem traz os detalhes pra gente agora é a repórter Selma Dias. Oi Selma, bom dia pra você. Agora é a fase de discussão, não é isso? Isso mesmo, Carla. Bom dia a você e a todos. Olha, e pra dar início a essa fase de discussão na próxima terça-feira, os governistas precisam colocar quórum na sessão de hoje e também de segunda-feira, aí no mínimo 51 deputados em plenário, né? Essa é uma exigência regimental e a fase seguinte será então a votação, que ainda não tem data pra acontecer, mas a gente sabe que existe ali uma pressa por essa análise. Falando um pouquinho sobre o relatório que foi lido ontem, o texto trouxe muitas alterações, mas eles conseguiram preservar a meta de economia prevista inicialmente, que ficou ali na casa de um trilhão de reais em 10 anos. Pra chegar nessa cifra, o relator precisou criar outras fontes de arrecadação, como, por exemplo, direcionando recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador para a Previdência e também elevando a tributação em cima de instituições financeiras. Entre as mudanças, eu destaco, por exemplo, a retirada das regras da aposentadoria rural, também do benefício de prestação continuada, além da exclusão de estados e municípios. Mudanças também para as mulheres. O tempo mínimo de contribuição caiu de 20 para 15 anos e, no caso das professoras, aquela idade exigida para se aposentar cai de 60 para 57 anos. Sobre as regras de transição, o relator criou mais uma norma, portanto, além das quatro que já estavam colocadas no projeto original. Essas são as informações. Carla, volto com você. Muito obrigada, Selma, pela sua participação.